Os pais, né? É o transtorno opositor desafiante. Você que tem em casa, que é pai, que é mãe, já ouviu falar nisso? Hoje eu estou recebendo aqui a nossa psicóloga infantil, a Ingrid Maiara, e ela vai esclarecer um pouquinho sobre esse tema de hoje. Ah, eu tenho uma dúvida, Marília, eu queria fazer uma pergunta. Posso? Pode, manda a tua pergunta. A partir de agora, se você tiver alguma dúvida, pelo nosso WhatsApp, que vai estar aparecendo na nossa telinha, aqui abaixo, tá, gente? Para que você possa mandar ou mensagem escrita ou áudio, tá? Se você puder mandar o áudio, melhor ainda, tá joia? Tudo bem, minha amiga Ingrid? Seja bem-vinda nas manhãs, gente. Obrigada. Ingrid, explica para a gente o que é esse transtorno opositor desafiante. O que seria isso? Transtorno opositor desafiador. Ele é definido. Desafiador, na verdade. Ou desafiante. Desafiante, o termo vai... Ele é definido no DSM-5, que é o nosso manual de transtornos mentais, como um comportamento do tipo raivoso irritável. Então, há um comportamento aí de muita irritabilidade, né? E o DSM, nessa definição, traz o tempo de duração desses sintomas. Então, para entrar na hipótese diagnóstica, para o transtorno opositor desafiador, esses sintomas, eles precisam ter, no mínimo, seis meses de duração. Certo. Se durar mais de seis meses, aí seria o que já? No mínimo seis meses. Então, a gente ainda está dentro da avaliação. No mínimo, mas aí se durar muito tempo, tipo lá um ano, um ano e pouco, aí já se torna algo um pouco preocupante? Então, é bem preocupante. Na verdade, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor, obviamente, o tratamento vai fluir de uma forma mais rápida, e aí as coisas vão realmente se equilibrar de uma maneira mais adequada, né? E ideal para a criança, porque traz também um conforto para ela. Quais são os sintomas? O que é que a criança, ela sente, né? Para que os pais, eles já fiquem atentos. Então, acessos de raiva, irritabilidade excessiva, tende, entre os pares, entre os colegas na escola, entre os primos, entre os amigos, ele tende a ter uma forma de provocação deliberada. Então, a criança está lá sempre provocativa, sempre indo fazer alguma coisa sem justificativa, sabe? Então, é uma criança que se envolve muito em conflitos, no ambiente escolar, no ambiente familiar. É uma criança que tem dificuldade para cumprir regras e combinados. Então, existe essa dificuldade para ser realmente, entender a figura de autoridade, né? Então, esse comportamento subserviente, ele não, ele tem uma dificuldade bastante elevada. Ingrid, pode ser confundido com birras? Tipo, tem criança que fica fazendo birras, né? E aí, a gente fica naquela, será que é birra, será que é algum problema, algum transtorno? Então, a questão da birra e do transtorno opositor desafiador, é muito, a gente precisa ter muita sensibilidade no sentido da recorrência. Então, a birra, ela acontece, a criança ainda não tem uma maturidade cerebral para entender a frustração e ela vai ter aquela explosão. Mas essa birra, elas são pontuais, elas são, de fato, há uma causa, há uma justificativa que a gente entende como é própria para aquela externalização, daquela emoção mais intensa. No transtorno opositor desafiador, essa recorrência, ela é muito alta. Então, a família está sempre naquele clima de conflito, de confusão. Então, os pais, às vezes, já entram numa movimentação de não irritar a criança. Então, eles tendem a antecipar tudo e não contrariar de forma alguma para que aquela criança, ela não tenha aquele comportamento. Então, assim, é um mal-estar familiar. A birra, ela é um comportamento muito mais esporádico e acontece numa situação de frustração e que é muito menos recorrente do que o tódio. Olha aí, viu, minha gente? A gente está aqui falando sobre criança, né? Você, com certeza, tem seu filho em casa. E aí, eu te pergunto, o que é que você faz com o seu filho quando ele está desobediente? Aqui é um tipo de transtorno, tá, gente? Muito confundido com birras, com o menino que fica querendo chamar atenção, às vezes, enfim. Então, confunde um pouco. Mas aí, o que é que você faz quando seu filho está desobediente? É, eu acho que foi Sabrina que foi Azul, não sei. Foi Daniel? Daniel foi Azul, eu vou saber, né? O que é que os pais, né, que estão no meio da rua ali passeando, o que eles costumam fazer quando os filhos estão desobedientes? Já que a gente está falando sobre criança, vamos ver. Solta aí, vai. Graziele, o que você faz com o seu filho quando ele está muito agitado? Eu reclamo com ele, coloco ele no celular, simples. Aí, fazendo isso, ele para? É, ele me escuta, né? Graças a Deus. Tenho uma filha de 18 anos de idade, sempre ela foi corrigida pelo corretivo, pelo certo. Nada de deixar nada pelo mundo, nada de redes sociais. Sempre quando ela tiver uma oportunidade, a gente cortou tudo dela. O pai, a mãe, quem educa e o colégio, quem ensina. Eu só tiro o celular dele e pronto. Só isso. É a melhor coisa. Aí ele fica calmo? Ele não fica calmo, né? Ele fica ali quietinho, é melhor. Mas ele fica querendo o celular de volta? Fica. Mas aí a gente conversa, ele... Depois ele ganha de volta. Tomar o celular. Tomar o celular e pronto, para ver se ele se acalma mais, né? Então o celular resolvia? Bem, não para mim resolvia, mas para ele ele não ia gostar, né? Ficava mais agitada ainda? Com certeza, porque eles hoje vivem dependendo do celular. Sofia está agitada, Sofia vai assistir, ele bota um desenho, liga a televisão, bota um desenho, bota ela lá para assistir no cantinho dela. Ela fica calminha? Fica calminha lá. Meio aborrecida, mas fica. Tá aí, minha gente. Bom, o Ingrid está aqui e a gente estava escutando algumas coisas. A primeira pessoa que falou, falou, quando ele... Quando foi? Como foi? Quando ele... Vai para o celular. É... Fica, sei lá... Aperreando, ela dá logo o celular. Gente, essa é a saída, Ingrid? E aí, Ingrid, esse negócio de celular é meio complicado, né? Então, essa organização dos limites, né? Eu sempre falo sobre isso. Então, o que é que a criança está apresentando naquele momento? Qual é a sua angústia? É preciso que os pais criem essa conexão. Porque, senão, a gente vai ficar sempre falando sobre as mesmas coisas e pontuando sobre as mesmas coisas e o comportamento da criança, obviamente, não vai apresentar nenhuma mudança. Então, precisa haver conexão. Precisa haver sentar mesmo. A criança está muito irritada, está numa explosão de raiva. Ela não consegue se regular naquele momento. Eu sempre falo, Marília, que é assim. Sabe uma pessoa se afogando? A gente... Se a gente for tentar, talvez, sem ter tanta habilidade, salvar aquela pessoa, talvez a gente também se prejudique. Então, a birra, ela é do mesmo jeito. A criança entrou num comportamento explosivo e ela está se afogando naquelas emoções. E o que é que é preciso fazer? A gente precisa jogar a boia. O adulto precisa ser esse referencial de segurança para a criança. E o que é essa boia, Ingrid, no exemplo? É a conexão. Às vezes, a gente estabelece uma música. Às vezes, a gente organiza qualquer conectivo que faça com que a criança, ela coloque essa atenção voltada para mim. É assim que a gente vai salvar a criança daquele mar de emoções. A gente viu aí muita gente falando, ah, eu tiro o celular. A outra já disse que dava. Quando ela falou, eu dou. Eu olhei e disse, meu Deus do céu. Aí, eu dou o celular. A outra falou, eu tiro o celular. Beleza, tá certo. Mas ninguém falou assim, eu boto de castigo. Ela falou, eu não ouvi o que se falou. Ninguém bota de castigo. Aí, não faz nada. O castigo é só ele. Enfim, mas botar de castigo é uma solução também? Então. Tipo, dar o castigo. Às vezes, tirar algo que a criança gosta muito é bom também. O ideal é que a gente não... Pelo menos por um tempo. Então, isso funciona por um tempo. É isso que você falou. Tá. Mas isso não traz uma organização do comportamento pra frente. Então, vai sempre haver situações em que a criança vai ter essa explosão, vai ter esse comportamento mais desafiador. O ideal é que a gente não utilize nenhum recurso do tipo punitivo, porque isso vai organizar nesse tempo, mas isso não vai estar ensinando absolutamente nada pra criança. Então, o ideal é que a gente crie conexões com o nosso filho, é que a gente organiza e estabeleça bem esses limites, pra que, de fato, essas situações, eles possam ter esse referencial de segurança e esses comportamentos, eles sejam cada vez menos recorrentes na rotina familiar. Ok. Tem uma pergunta aqui? Bora colocar logo a nossa pergunta aqui? Vamos lá. Coloca no telão. Minha filha só quer dormir juntos na mesma cama. Isso incomoda muito o que fazer. Ela diz que tem medo, tem 10 anos. Ah, não é do nosso relacionado ao nosso tema que a gente tá falando aqui, mas nesse caso de dormir juntos. É com o pai, com a mãe, filhos têm que dormir, eu acho que no quarto deles. Mas aí, quando tem medo, tem alguma coisa... É. Pela idade da criança, ela já consegue sim fazer essa organização do ambiente e isso é saudável pra ela. Ter o seu quarto, o seu espaço, o seu momento. E aí, parte muito dos limites estabelecidos pela família. Ah, a criança tem medo? Quais são esses medos? De o que ela tem medo? Como é que eu posso me colocar nessa situação pra diminuir esse medo dela, certo? Então, às vezes, uma luzinha no quarto com estrelinhas, contar uma história até que a criança adormeça, permanecer lá até que ocorra o sono de fato. Isso já vai organizando essa questão da cama compartilhada. De fato, pela idade, já é uma criança que conseguiria sim organizar isso. Muita paciência, não precisa, obviamente, chantagear a criança, vai ganhar isso se dormir na cama, não precisa fazer nenhum tipo de chantagem, não precisa aplicar nenhum tipo de punição. É mostrar-se disponível. Eu tenho medo e eu tenho a quem eu recorrer naquele medo. Eu, geralmente, eu faço com o meu, né, que tem 7. Por exemplo, o Caio tem 7 anos. Pra ele dormir no quarto dele, eu fico lá com ele. Eu não sei se eu tô fazendo certo, viu, doutor? Mas eu fico lá com o meu filho, né, a gente conversa, eu conto uma historinha, aí a gente ora, aí eu boto uma musiquinha, sabe, gente, pra relaxar. E ele dorme. Tem dia que ele fala, mas mãe, dorme aqui. Eu durmo entre aspas, né? Digo, vou dormir só um pouquinho, mas depois eu vou pro meu quarto. Já aviso que eu vou. Sim. Porque se eu disser que eu vou dormir e eu não dormir, ele vai dizer, mas a senhora não dormiu aqui. Exatamente. Aí ele vai saber. Então não adianta eu mentir dizendo que eu vou dormir e não dormir, que ele vai saber. Então eu sempre falo assim, ó, vou ficar só um pouquinho aqui até você dormir e depois eu vou pro meu quarto. E dá certo, ele dorme super tranquilo. Porque depois que ele dorme, meu filho, olha, dormiu é uma pedra. Não acorda. Mas enfim, só voltando aqui ao nosso tema, que é muito importante. Tem algum tratamento pra esse transtorno? Então, primeira coisa, esse julgamento do que de fato, a diferença, né, do que é uma birra, do que é um comportamento comum e do que é o transtorno. Se esse comportamento, ele tá alterando a rotina familiar, se de alguma forma ele interfere nessa qualidade, sabe, dos momentos vividos entre a família, é interessante que busque ajuda profissional. Então quem pode fazer essa avaliação e quem pode dar esse diagnóstico? Um psicólogo clínico, um neuropediatra ou um psiquiatra infantil, certo? E aí, o primeiro é a questão do tratamento, parte do esclarecimento. É transtorno opositor desafiador ou não é? A partir desse esclarecimento, é montado pelo profissional uma espécie de tratamento multidisciplinar. Porque em toda doença psíquica, a gente precisa unir forças, né, com alguns profissionais. E aí, a partir desse tratamento que é indicado, a família segue. Normalmente, a gente tem uma evolução muito boa dos casos, sabe? Cerca de 80% dos comportamentos, eles reincidem a partir do tratamento. Não são todos os casos que precisam de medicação envolvida. Então, acho que essa é uma angústia também dos pais, né, essa questão da medicação. Não são todos os casos. E aí, a gente precisa realmente desse esclarecimento. Então, altera a dinâmica familiar, está alterando, de fato, esse conforto familiar, esses momentos vividos pela família, é hora de procurar ajuda profissional. E aí, o que é que os pais, eles podem fazer no momento que as crianças estiverem com esse transtorno? Tá lá irritado, gritando, sei lá. Tem menino que bota a mão no ouvido, não quer nem escutar o que os pais querem falar. Mas e aí, o que fazer? Os pais, o que é que os pais, eles devem fazer nesse momento, né? É pra ajudar também o filho sair dessa crise. A principal medida, o que os pais podem fazer, além de procurar ajuda profissional, é, esses momentos, eles são muito angustiantes na crise explosiva. Então, como é que ele pode lidar com esse momento? Obviamente. Se mostrar, colocar numa posição à disposição. Às vezes a criança não vai querer o toque, às vezes ela não vai querer ser abraçada, mas você vai estar ali. Entende que aquele momento, ele não é oportuno pra, é, discursos, pra ensinar nada à criança, porque naquele momento a criança tá impermeável. Ela não consegue ouvir. Ela não quer escutar nada, nem absorve. Então, se mostrar disponível naquele momento, ó, eu entendo que você não quer ser abraçada, mas eu vou estar aqui do seu lado. Eu entendo que você não queira o meu carinho agora, mas eu estou aqui à sua disposição. Se manter próximo à criança, se manter ao lado. Quando a criança, obviamente, parar aquele momento de maior intensidade emocional, a gente vai, abraça, oferece o acolhimento, certo? É, é importante que a família, é, normalmente, esses momentos explosivos, ele acontece muito na frustração. Quando a criança ouve o não, quando ela é contrariada. E aí, nesse momento, é importante que a família, ela não retome a regra. Então, não retorne a aceitar o que a criança quer. Por quê? Porque os limites, eles precisam ser estabelecidos. Às vezes, há uma dificuldade dos pais, uma figura parental é do tipo mais rígida, a outra é do tipo mais afetuosa e aí, é essa discrepância. Então, nesse tipo de diagnóstico, essa discrepância, ela é muito prejudicial ao caso. Então, os pais, eles precisam estar alinhados para que o não, ele seja falado pelos dois e que o sim, ele seja falado também por ambas as partes. Exatamente, quando for necessário. Exatamente. Com certeza. Obrigada, minha amiga Ingrid, por você ter vindo aqui. deixar aí esse recado para os pais, que é muito importante, de ter uma regra, estabelecer regras. É importante demais. Meninos, eles querem limite. Meu filho mais velho chega, mãe, a gente gosta de limite. Olha só. Meu mais velho, tem 16 anos. Então, ele mesmo fala, a gente gosta de limite mesmo, né? E a gente tem que dar limite aos filhos, porque se a gente não der limite, eles fazem a gente de bolinha, minha gente. Então, dá limite, diga não quanto for para dizer não. Se eles ficarem com raiva, chateados, fazendo birra, deixa, é o momento deles, eles vão fazer. Se a gente ficar, passa na mão, sempre, aí eles vão sempre fazer porque eles sabem que vão ganhar a gente, entendeu? Então, criança é esperta demais. Menino, criança é tão esperta. Porque quando quer uma coisa, começa a fazer birra, porque aí você diz, ô, me tome logo, né? Igual a moça do celular, que eu disse, né? Que eu acho que ela, exatamente, o menino fica lá, sei o que, ela me tome o celular para poder ficar quieto. Ou seja, é uma, uma, é um escape, né? É uma saída, né? Para que o menino fique lá quieto e ela fique de boa, né? Então, mas essa não é a melhor saída não, viu, gente? Ai, obrigada, viu, Ingrid? Obrigada, Marília. Aí, gente, bom, um pequeno intervalo e a gente volta já, já, não sai daí, não.